Em uma época ancestral já esquecida pelos homens, um grande espírito vagava pela floresta, trazendo vida, harmonia e paz para todas as criaturas e seres mágicos vivendo naquela região. Mas esse grande espírito precisará partir, e ele escolherá um sucessor para tomar o seu lugar. Será que você e seus amigos são capazes dessa honra inimaginável? Então embarque nessa aventura, nesse lindo jogo chamado Bitoco. BITOCO É muito curioso, né? Bitoco, na verdade, ele é uma referência à cultura japonesa, e essa palavra significa diferentes tipos de virtude, que é bem presente no jogo, essa questão temática. E o jogo, ele é bem baseado, ele é bem influenciado pela cultura japonesa, desde animes até mitos, com uma parada folclórica, vamos dizer assim, japonesa, e que é bem implementado no tema, assim. Mas vamos lá, como é que se joga Bitoco? Bitoco é um jogo para 1 a 4. Jogadores que vai durar em média duas horas a duas horas e meia, sua partida pode chegar aí em torno de, sua primeira partida de três horas a até três horas e meia. O jogo pode ser muito complexo no início, mas depois que você cora a iconografia ali, ele é muito simples e muito intuitivo, porque a iconografia, o jogo é dividido em quatro rodadas, e na última rodada é onde ocorre a ascensão, ou seja, nós vamos marcar os pontos de vitória, e o novo espírito vai acender para ser o novo túnel da floresta, beleza, galera? Beleza! Nessas quatro rodadas, em cada rodada nós temos quatro estações que ocorrem, que são os turnos e a manutenção da rodada. Nós temos a primavera, onde os jogadores compram cartas, esse jogo tem a mecânica de deck building, um deck buildingzinho bem de leve, tá, pessoal? Você vai construindo e melhorando o seu baralho para fazer ações melhores. Lembra bastante o Arnak, se você curte o Arnak, é mais ou menos essa pegada. Nós temos também o verão, que é onde de fato vai ocorrer as ações, as ações que você pode fazer é jogar cartas e ativar elas, bem tranquilo, você pode alocar dados, né, esse jogo também tem mecânicas de alocação de dados, que é muito interessante, os dados são os guardiões, e as cards também são os yokais, né, que a gente fala, que são guardiões da floresta, que vão te ajudar a fazer manutenção da floresta, tematicamente falando, e outras ações que você pode fazer também é atravessar o rio, que é uma ação pós-alocação do dado, ou você pode passar a vez. No outono, né, nós vamos ter a manutenção do primeiro jogador, e no inverno nós vamos ter a manutenção do player e vamos se preparar para a próxima rodada. Galera, é assim, que nem eu falei pra você, o jogo, ele parece muito poluído, parece que tem muitas regras complexas, mas é muito tranquilo. E sabe por que que deixa ele mais tranquilo ainda? Isso aqui, ó, manual do jogador. Cada jogador tem um mini manual que resume todas as regras do jogo. Isso aqui deixa o jogo muito mais tranquilo. Quando você for explicar pra galera, é só você explicar as fases. Tá tudo descrito as fases, aqui tá tudo descrito os ícones, que você vai precisar saber. A pessoa sabendo esses ícones aqui, ela já sabe 80% do jogo. Então, parabéns de vir por mandar esses, não sei se fala play-end ou se é manual, mini manual do jogador. Isso aqui ajuda demais no jogo, tá? Muito mesmo. Então vamos lá, galera. O que que a gente achou de Bitoco? Bitoco, Matheus vai mostrar aí algumas fotos, alguns vídeos. Cara, esse jogo é, tipo assim, louco de bonito. Primeiro ponto positivo pra mim, é até o editor fala que, pô, mas você fala que todo jogo é bonito e tal, mas cara, não tem como. Não consegue, né? Gosto de jogo bonito. E esse realmente bonito, não só eu que tô falando. É a crítica internacional, são os jogadores, são os produtores do conteúdo, todo mundo amou o visual desse jogo. Inclusive, tá vendo vários prêmios. O visual desse jogo é o quê? Desde a arte das cartas, até os tabuleiros, os materiais do jogo, a produção e o visual. Nota 10. 10 barra 10. Posso falar que é um dos jogos mais bonitos que eu joguei na vida. Outro excelente ponto positivo que eu tava conversando com a galera aqui desse incrível jogo é o seguinte, galera. Eu vou até colocar o bichão aqui. É o quê? E olha isso aqui. Olha essa caixa. Que coisa linda demais, né? Bonito! Outro ponto positivo, ele tem várias maneiras de ganhar, pessoal. Sem brincadeira. Vamos começar aqui, ó. Tem um tabuleiro do jogo lá. Você tem uma trilha, peregrinos que fala. Nessa trilha, o jogador que avançar mais nessa trilha de peregrinos, que são os viajantes, vamos dizer assim, ele já tem uma quantidade de pontos extras. Depois que a gente sai dessa trilha de peregrinos, nós temos a trilha do bitoco, que são seres espirituais. E se você caminhar na trilha dele ali, e quanto mais bitoco diferente você tiver, você faz pontos também. Aí nós temos as florestas, onde estão os kodamas, que são espíritos ali dos viajantes, que são cinco florestas. O jogador que tiver maior controle de área nessas florestas, tem pontos extras. Além dos pontos das cartas. Além dos pontos das cartas de objetivo. E também nós temos os pontos de estruturas, rochas. Se você gosta de jogo que, tipo assim, tem várias maneiras, nunca vai ter uma estratégia única. Sempre vai ter uma estratégia diferente. Bitoco é o seu jogo. Vai fundo. Outro ponto positivo, pessoal. Que nem eu falei pra vocês. A iconografia, não vou falar de novo, já falei, mas isso aqui, ó. Esse manualzinho aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. O manual do jogo é gigantão. Tem muita página. Muita coisa. É clássico de jogo euro, né? O manual de jogo euro é sempre grande, mas na maioria das vezes a iconografia resume tudo. Mas a primeira explicação às vezes pode ser traumática, mas a iconografia depois da primeira partida, você pegou a iconografia, os ícones, sabendo o que cada ícone faz, você vai ver que é baba. Mas assim, esse manualzinho aqui ajuda demais. Excelente ponto positivo. Um outro ponto positivo do jogo, pessoal, é a trilha de pontos. Eu amo o jogo que, tipo assim, pô, você faz uma ação, você pontua. Faz outra ação, pontua. Toda hora você vai pontuando. Eu amo ficar pontuando. É isso! Lucão, bola dentro. E bater recorde. Então, tipo assim, esse jogo, ele tem uma trilha de pontuação muito grande, porque você faz muito ponto. E aí, eu sempre quero ficar batendo meus recordes. A gente disputa ali pra quem vai bater o recorde de quem. Inclusive, na última partida, quebraram o meu recorde. O que eu queria dizer é que o jogo é muito equilibrado. É assim, ele é imprevisível. Você acha que um jogador, só porque ele tá na frente ali, ele vai ganhar o jogo? Não. Porque além dessas pontuações instantâneas, tem a pontuação do endgame. Que conforme você vai liberando o seu tabuleiro ali, vai cumprindo objetivos, essa pontuação do endgame pode mudar toda a partida. Um outro ponto positivo do jogo, galera, é que eu amo jogos que misturam mecânicas com o sagrado. Então aqui, nós temos, em Bitoku, nós temos alocação de dados. Eu amo isso. Além de alocação, você pode manipular esses dados. E dependendo da face do dado, quando você alocar ali, você tem uma vantagem trondosa. Então assim, eu amo alocação de dados. Deckbuilding. Nem se fala, eu tô louco do deckbuilding. Tem jogo de deckbuilding na loja, eu já tô pedindo pro Lucas Dalasmova. Meu Deus, me mandem esse jogo. Se vocês souberem um jogo bom do deckbuilding, indica aqui pra mim que eu vou atar. Então, alocação de dados, deckbuilding, gerenciamento de recursos. Quem não gosta de gerenciar um recurso, né? Várias formas de ganhar. Então assim, bate no liquidificador, as melhores mecânicas disponíveis aí, tá aqui no Bitoku. Então, eu amo esses vários tipos de mecânicas. Um outro ponto bem bacana, pessoal, é que o tabuleiro do jogador, ele é muito explorável, cara. Então, tipo assim, você começa com os peregrinos ali que estão dormindo. E aí, quando você coloca um cristal lá, você libera um peregrino. Que é um... parece um meepalzinho com um olhão, assim. Ele fica dormindo e de repente ele acorda. Bora, vagabundo! Corre! Bota ele pra trabalhar. E aí, esses peregrinos, você pode ou mandar eles pra rocha, que estão no tabuleiro ali. Ou você pode mandar eles pra trilha da peregrinação. E aí, esses peregrinos vão pra trilha de peregrinação lá. Eles vão achar templos ou toris pra eles dormirem de novo. Pra eles encontrarem o objetivo da vida deles. Eu achei isso muito maneiro. E ainda assim, no seu tabuleiro, você pode fazer a trilha do Bitoku. Você vai juntando Bitokos ali, pra, vamos dizer assim, você ganhar experiência e você vai caminhando ali. Vai dando pontos. Então, no seu próprio tabuleiro de jogo, você pode liberar vários pontos e adicionar novas mecânicas. Achei muito massa. E é isso aí, galera. Vocês curtiram o vídeo? Eu tô passando aqui o que eu gostei do jogo. Porque, assim, nesse jogo eu não vi ponto negativo pra ele até agora. De verdade. Fim de tudo pra entrar no meu Top 10 de 2022. Porque foi um excelente lançamento. Fazendo um monte de sucesso, não só aqui no Brasil, quanto lá fora. Ele tá subindo, assim, ele tá subindo de carregador, assim, no ranking do BGG. Então, Bitoku, pra você que gosta de jogos erros, pra você que gosta de jogos, pra queimar a cuca e misturas mecânicas. Vários caminhos de estratégia. Várias maneiras de pontuar. Vai de Bitoku que é sucesso.